A primeira coisa que eu vou fazer é comprar um trabalho manual Aí toda vez que eu apertar E, já era né mano Vamos aqui, ó, trabalhando e vendendo muito Pra conseguir muito, mas muito dinheiro Agora eu posso vir aqui e coletar o meu dinheiro Eu tenho 150 coins Eu preciso fazer mais 150 coins pra eu conseguir colocar um trabalhador aqui E deixar meio que tudo automático Então olha só, já consegui dinheiro pra eu conseguir colocar o meu primeiro trabalhador Ou seja, agora nossa fábrica tá quase que semi-automática Isso é muito bom Então a primeira coisa que eu vou fazer é deixar aqui farmando um pouco mais de dinheiro Pra meio que tudo ficar automático né Então eu fiquei muito tempo aqui farmando E galera, se liga só nisso aqui mano Eu juntei aqui, olha só, 69 mil doleta O gão tá tipo muito rico Agora cara, eu consigo, olha só Comprar vários upgrades de uma vez só Então eu vou comprar mais um trabalhador, outro trabalhador Vou comprar aqui, mano, nem sei o que eu acabei de comprar Não sei comprar mais coisas, mano Eu posso comprar aqui também, ó Deixa eu ver, mais um outro trabalhador Posso comprar o trabalhador E meu dinheiro, mano, acho que acabou Não, ainda tem dinheiro Tá, posso comprar mais um trabalhador Beleza Então cara, já tô fabricando aqui várias caixinhas E eu posso comprar agora um upgrade pra minha máquina de fábrica Não, minha máquina de fábrica foi meio estranha, né Pra minha fábrica, né Então olha só, eu vou comprar aqui o upgrade E se liga só nessa paradinha aqui, mano Toda vez quando o negócio passa pelo upgrade De 50 reais, de 50 dolinhas em cada caixinha Passa pra 75 dolinhas E eu posso tá comprando aqui várias outras coisinhas que vai me ajudar Ah, mano, eu não gastei dinheiro com isso Ah, não, isso aqui foi sacanagem, cara Eu não, 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 não gastei dinheiro com isso Mano, isso aqui não dá dinheiro, cara Por que eu fiz isso, mano? Não, 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 isso aqui, mano Eu não acredito que eu fiz isso Mas tudo bem, né? Eu vou vir aqui coletar um pouco de dinheiro e tudo mais Então vamos colocar algumas coisas Cara, eu posso colocar aqui, ó Coleta automática, é isso? Ah, mas tem que entrar aqui no grupo, mano Aí é meio chato Agora, mano, a parada é que vai começar a realmente acontecer, velho Porque além de tá ganhando dinheiro ali com a minha fábrica Eu vou começar a colocar meu hospital pra funcionar Então esse aqui é meu primeiro paciente Eu tenho que enviar ele pra alguma parte do hospital A única parada, mano, é que tipo assim O gão ainda não tem uma sala pros bichinhos Não tem Então, mano, eu vou comprar aqui uma sala pro paciente Vou comprar aqui também, ó Uma parede, né Vou comprar uma cama E temos aqui a nossa primeira sala, né E já temos dois pacientes aqui que estão doentes Então eu vou colocar ele aqui pro quarto 1 Ai, não tá pronto o meu quarto Meu Deus Pronto Ah, agora, agora, agora Você tá quase pronto Pronto, pronto Aê, aê Pronto Agora sim Agora sim consegui terminar, acho que, o meu primeiro quartinho Consegui enviar ele aqui pro quarto 1 Então vai lá, moço Corre aí pro quartinho, né E vai logo ser atendido Mano, aqui tá falando Vou comprar esse Bullsiding Giver aqui, mano Mas não quero gastar dinheiro com isso aqui, não Porque provavelmente, mano Vai ser só dinheiro gasto com bobeira Essas arminhas aí E eu não quero gastar dinheiro com isso, não Então, mano A melhor coisa que eu vou fazer aqui agora É comprar mais uma sala de um paciente E cada vez mais reformá-la com coisas E vai me ajudar a atender a galera um pouco mais rápida Ih, cara Pra não conseguir colocar outro doutor, mano Eu preciso dar um rebert Quanto que é o primeiro renascimento aqui, mano? O primeiro renascimento Hum... Eu preciso comprar 311 itens Ah, então basicamente eu sou meio que obrigado a fazer isso, né, mano Beleza, né Então meio que o Gão vai ser obrigado a gastar dinheiro com algumas coisas Tá, eu vou comprar aqui uma máquina de botão verde O que que eu consigo fazer com isso? Olha lá Novamente é dinheiro mal gasto, cara Esse é bem chato Mano, olha isso Que isso, que isso, que isso Tem helicóptero aqui, cara Mano, deu nada pra esse helicóptero aqui, velho Meu Deus, mano Tem helicóptero no meio... Mano, no meio do hospital, velho Como assim, velho? Cara, chegou um cara com helicóptero aqui Eu não entendi Mas parece que é um player Caramba, moço Seu helicóptero vai descer de berço, tá? Porque, mano Não entendi essa aqui, não Esse aqui foi meio estranho, hein, cara Então vamos comprar aqui mais uma área de espera Vou comprar aqui também, ó Inclusive Um negócio pra entrada Posso comprar aqui uma parede Ah, olha só, mano O meu hospital tá começando a ficar Bonitinho, hein Queria falar, não Único problema, cara Que pelo que eu tô vendo Eu vou ter que comprar No caso, contratar outro doutor E isso vai ter que custar um rebert E o rebert é bem caro, tá ligado? Então é meio problemático isso, mano Que eu não queria gastar dinheiro com o rebert agora, velho E isso vai acabar acontecendo, mano Isso é meio ruim Isso é meio ruim Eu queria ver, mano Se eu conseguisse melhorar essa minha fábrica Mas eu acho que a minha fábrica já tá, tipo No máximo, tá ligado? Caraca, mano Eu consegui comprar aqui, velho Até uma roupinha aqui Que da hora, velho Posso comprar aqui mais uma sala de paciente Mas não é uma coisa que eu queria fazer Ah, eu posso comprar aqui um banheiro, velho Isso aqui é legal Então já vamos começar aqui A fabricar o meu banheiro E cada vez que passa, mano O meu hospital tá começando a ganhar Uma formazinha nova, hein, cara Tá ficando muito legal Olha, já vou coletar aqui um pouco de dinheiro Dez doleta E deixa eu ver o que temos aqui nessa sala, mano É nem verdade nem nessa sala que tá mandando eu ir Tá mandando eu vir aqui E gastar dinheiro com outra coisa Ah, mano É 26k, velho Tá bom Vou esperar um pouquinho Juntar essa quantidade de dinheiro E vou comprar Esse Esse Siren Giver aqui Pra ver o que que eu vou ganhar Então olha só Já passou aqui um pouquinho E eu consegui juntar 70 mil doletas, cara Sim, eu consegui juntar muito dinheiro E agora Eu vou comprar aqui O negócio que eu preciso comprar, né Que o jogo tá me dando ideia Mas assim Eu tô sentindo que não vai valer a pena Ah lá Eu sabia, cara Eu sabia Vai, vai Vamos fazer o seguinte, mano Vamos seguir aqui O que o jogo tá pedindo bem de seguir Tá me dando ideia de comprar alguma lista de acessórios Que eu já comprei Olha, então Mano, olha isso Ah, mano Não gasta dinheiro com isso, velho Toda vez que eu jogo esse tipo de jogo de Tycoon, mano Eu sempre foco em coisas Que vai me dar dinheiro dentro do jogo E isso aqui não vai me dar dinheiro, cara Tá na cara Eu acabei de gastar 70k dentro do jogo E não ganhei absolutamente nada, velho Nada Que ódio Pra vocês terem ideia, mano Eu mandei um paciente aqui por esse quarto e... É, enfim, mano Não aconteceu absolutamente nada Eu não consigo comprar o doutor Entendeu? Então, meio que tipo Não adianta fazer outras salas Porque eu preciso da Rebirth Deixa eu até ver, mano Se eu vou conseguir comprar aqui, ó Deixa eu até dar uma olhada Como é que tá aqui o nível do meu Rebirth Que realmente ainda vai demorar muito Eu preciso comprar mais... Mano, 300 itens Eu não sei onde que eu vou comprar Mano, as quantidades de itens Porque, cara Eu não tenho nem dinheiro pra isso Esca real Eu não tenho nem dinheiro pra isso Mas beleza Olha só Vou comprar aqui mais equipamento Deixa eu ver isso aqui, mano Opa, esse aqui é legal, hein, velho Tá, comprei aqui mais uma porta E pronto Agora vai ficar faltando só o doutor pra gente comprar Mas eu ainda tenho que dar Rebirth Então não vai adiantar muito Eu posso comprar aqui o poder de loutor dourado Mas eu vou gastar, mano Muito, mas muita grana Então, cara Não vou gastar dinheiro com isso Não vou Não vou mesmo Não vou Não vou Não adianta Não vou gastar dinheiro com isso Vou gastar dinheiro aqui com a estação de saúde Mas eu não vou gastar dinheiro com isso Mas nem ferrando Olha, acabou de aparecer aqui Mais uma opção Eu posso comprar aqui, ó Alguns vidros pro nosso hospital Que já tá até faltando, inclusive Posso comprar, inclusive Também uma porta do prédio Mas, cara Cada vez que passa Tá mais difícil, mano Pra ter dinheiro no joguinho Eu já consegui dar upgrade em todos Os trabalhadores Opa Temos aqui uma máquina de dinheiro Isso aqui é legal, hein, mano Tem que dar rebirth É uma máquina de rebirth isso aqui, mano Que da hora Tá, comprei aqui, mano Uma parede de massa cafeteira Vamos pegar mais dinheiro E vamos gastar em mais espaço Aqui dentro do nosso shopping Nosso shopping não, né Nosso hospital Mano, aqui na minha opinião Tá quase que um shopping, mano De tantas coisas necessárias Que eu tô gastando aqui, velho Eu queria gastar mais dinheiro, mano Pra mim, virar um grande hospital Mas eu acho que isso não vai acontecer tão cedo Então, olha só Eu vou dar uma aproveitada, mano Eu vou no hospital aqui da galera aqui do lado Pra mim ver como é que tá Se é o que eu tô ruim Ou é o pessoal Se é o que eu tô ruim Ou é o jogo que é assim, cara Vamos ver se é que eu consigo entrar aqui dentro Ah, mano Não consegui entrar, velho É porta anti-player Que ódio Mano, devia muito deixar liberada Mas tudo bem Vamos comprar aqui algumas cadeiras Vamos comprar aqui mais umas paredes E vamos comprar aqui, mano Ó, um lugarzinho Pra gente conseguir comprar comida, né, velho Isso aqui é legal, mano Ó, da hora Posso vir aqui Comer e tudo mais Enfim, mano Ó, tá legal Posso usar aqui minha cadeirinha pra sentar Então, mano O hospital tô começando a tomar um pouquinho de formas Opa Comprar janelinha pra cá também Isso aqui é isso que faz Ah, é pra ligar e desligar a porta Beleza, beleza Bom, legal Mano, o ruim que a minha fábrica É tipo assim Não tá dando tanto dinheiro, sabe Eu queria que ela desse um pouco mais dinheiro Só mais um pouquinho Se ela desse mais um pouco de dinheiro Talvez eu ficava um pouco feliz com ela Mas não tá dando Aí fica mais complicado ainda Agora o jogo, mano Tá me induzindo a gastar dinheiro com isso aqui, ó Que é uma venda É a máquina de venda De, tipo, alguns produtinhos Só que, cara Pelo que parece, mano Vai ser novamente alguma coisa Que eu vou botar ali E não vai me dar dinheiro Talvez isso aqui me dê, mano Ó, tá vendo Eu posso contratar aqui uma enfermeira Pra trabalhar aqui Ó, já tô começando a ver, ó Tô começando a ver Coisa boa aqui, mano Ó, eu já posso colocar aqui Alguém pra ir pro quarto 3 Isso é bom A carinha do quarto 2 Tá aqui até agora, mano Aqui, ó Coloquei tratado Mas não dá, velho Minha temperatura é normal Ih, cara Essa aqui não vai dar, não Vai ter que voltar lá Pra sala de espera Eu não consigo atender ela, velho Não adianta O negócio é realmente esperar Aqui mais um pouco Eu consigo contratar a enfermeira E boa Contratei aqui a enfermeira O enfermeiro meio doidinho, né Olha lá como é que ele tá Meu lelega da cuca, mano Meu Deus Tá, vou colocar isso aqui Pra ser atendida Coitada dessa menina aqui, mano Já tá um tempão aqui Esperando aqui Ninguém foi lá atendê-la até agora Meu Deus O enfermeiro mandou pra esse quarto O problema é que não tem gente Pra cuidar, velho Não tem gente pra cuidar, mano Então não adianta Mano, não adianta Não adianta Não tem ninguém pra cuidar Ah, eu também não sei cuidar Cara, eu posso comprar um gerente, mano Ih, isso aqui eu vou gastar dinheiro, mano Tudo que envolve gastar dinheiro Você já sabe, né O gão sai correndo Sai de berço Sai de berço Tá, vamos ver o que o jogo Tem duas vezes a gente comprar Tá querendo que a gente compre Esse negocinho aqui De 17 mil dólares Eu vou vir aqui E já vou comprar Pra ver o que vai dar, né E comprei Ô, ganhei uma máquina Sabia que ia ganhar Máquina de comida, mano Meu Deus do céu É muito previsível Tá, eu juro pra vocês, mano De todos os taikos Eu joguei aqui no Roblox Esse aqui eu acho que foi um dos piores, tá Eu juro, mano Juro, juro Não tem taiko pior É horrível É horrível É horrível Juro, mano É muito difícil pra você conseguir pegar dinheiro O hospital não funciona direito Cara, eu realmente não gostei desse taiko, mano Eu não sei se é eu que não soube jogar muito bem Que eu tô acostumado com as coisas um pouco mais rápidas Mas eu praticamente não gostei, mano Eu achei bem bugadinho E aí